Chegou! No programa de hoje, um dos jornalistas mais polêmicos da atualidade. Então bota essa palhaçada. O cara mete o pau em geral e não passa pano pra ninguém. Manja muito do universo esportivo e bomba nas redes. Vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Me chama pelo meu nome. O grande Tiago Asmar! Oh, pilhado! Fala, pilhadovski! Fala, galera! Tudo bom? Como é que você tá? Bem, muito bem, graças a Deus. Sucesso na Jovem Pan, ele está nos programas aqui da Jovem Pan. Está no Canelada. E no Bate Pronto. E no Bate Pronto. O Bate Pronto, que dia é? Que horário é? Bate Pronto é de segunda a sexta, de meio dia às duas horas, no YouTube da Jovem Pan Sports e na rádio Jovem Pan M, eu acho. E o... porque tem o pânico que vocês são monstruosos aqui. Concorre com a gente. Não. É legal fazer o programa na mesma hora. Vem querer derrubar a gente. Pra mim é ruim. Pra você não faz diferença. Vocês já são monstros. Pra mim... Agora, além disso, no domingo, a gente tem na TV Jovem Pan. É aí que a gente precisa mesmo da audiência pra bombar na TV. Que são dois horários, antes do jogo e pós-jogo. É, o mais importante é o antes. Porque a gente tem uma concorrência pesada. Sim. Que a gente vai acabar pau a pau, ganha, ganha. A gente tem ganhado bastante. Ganha todo dia. Graças a Deus, que é de uma até às três da tarde. Domingo, uma às três da tarde, na TV Jovem Pan. A gente faz o pré-jogo. Traz as notícias do futebol. E aí a audiência tá muito boa. Você é louco, meu. Você é louco. E aí a audiência tá muito boa. E aí ele fica todo mascado que ele ganha do bem. Sim. Não, não, não. E aí como ele ganha do bem, já... E aí fica gritando nos corredores. Isso, ele ganha do bem. Chupa, beija! Ele fala fora do ar. Fora do ar. E no WhatsApp ele fala, valeu, parceiro. Não, grita que não seja. No ar, no ar, a gente é muito simpático, muito elegante. Fora do ar, a gente... Uma arrogância. Uma escrotidão. Arrogante. Eu quero saber o seguinte. Como é que vai ser a sua vida sem o Twitter? Boa. Sem o X? Sem o dedinho pra cima. Bom, vamos lá. Sem a briguinha, as faisquinhas de briguinhas. Bom, temos ainda o Instagram, temos ainda... Mas Instagram não. Instagram é de besteira. Nós temos. Eu acho um absurdo. Eu acho ridícula a situação onde uma rede social não pode funcionar num país. Eu não concordo, eu não vou falar. Você gosta do X, do Twitter? Claro. Eu gosto de tudo que envolve liberdade de expressão. Tudo que envolve. Eu digo, cada plataforma, ela tem uma característica. Essa aí tem muito debate. Tem. É uma característica dela, ficou um debate, discussão, tal e não sei o quê. Ué, eu vou te ser mais claro. Claro, eu acho que o X, ele gera até um debate maior do que todas as outras. Por quê? Porque no meu Instagram, por exemplo, que tá aí embaixo, né? Que vocês sempre dão essa moral. É, geralmente, tá lá quem me segue e quem me apoia. Claro que eu recebo muito ataque. No X, não. No X, quando eu posto alguma coisa que envolve a minha ideologia, eu sou atacado a doidade. Massacrado. É, é aquilo que eu falo sempre aqui. Cago. Não ligo nada. Tô cagando e andando pra quem quer me criticar. Agora, tem o debate. Porque os caras me atacam, me xingam, mas também falam, mas também tem a resposta. Eu acho que o X, ele gera um debate muito bom. Total. E, infelizmente, hoje em dia, no Brasil, as pessoas não querem debate. Esse é o negócio. Então, a sua colega, a nossa colega aqui... Nossa, nem fala, eu sei. Ah, eu sei. A Sadezinha, a Sadezinha falou. Eu vi. Um absurdo, uma rede tóxica. Eu acho muito bom mesmo, porque a sua toxicidade nesta rede, então, eu acho bom. Eu acho errado você... Porque, mesmo que seja tóxico, se uma pessoa gostar da toxicidade, ela entra na rede e fica lá. Claro. Quem não quiser, não entra na rede. Não entra na rede. E vale lembrar que essa pessoa tá nessa rede tóxica. Ela tá lá. Então, mas ela... Familiares dela tão lá. Ela achou tóxica. Você acha tóxica ou você que taca fogo na rede? É você que é a droga. É você que... Você bem é o tóxico. É aí que eu vou desmoralizar essa turminha. O que eu acho tóxico é a emissora onde ela trabalha. Só que eu não sou a favor de fechar a emissora dela. É isso. Pronto. Eu acho a emissora dela... Eu acho a emissora dela tóxica. Eu acho nojento o trabalho que se faz lá. Eu acho um jornalismo ridículo. Eu acho ativismo político. Mas eu nunca vou falar, fecha as portas dessa emissora. Porque eu sou a favor da liberdade. Porque pra mim, quem assiste, quem assiste, quer ser manipulado. Quer ser manipulado. Porque você sabe que ali não tem mais informação, não tem jornalismo. Agora, tem quem gosta de assistir, não tem? Mas você sabe... Eu não sou a favor de fechar. Você sabe quem tá desmoralizando o jornalismo? O Pablo Marçal. Maravilhoso. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal. É verdade. Essa é a grande missão dele. O jornalismo, ele tem um negócio... O jornalismo, o pessoal do jornalismo é... Aqui tem os jornalistas também. Eles falam muito nas entrelinhas. Sim. E esse, ele sacou o que o cara quer dizer e ele manda... E aonde o jornalista quer chegar, ele manda na... Maravilha. Com muita inteligência, né? Ele vai muito preparado. Ele vai nessa... Ele sempre tá muito preparado. Eu posso falar uma coisa? Você deve. Eu quero que você pegue agora, que analise uma imagem sua da Rede Globo, como você era lindo. Sim. Quando você estava na Rede Globo de televisão. É graças a essa foto que você tem seguidor no Insta. Pra você ficar falando assim, com essa veemência e essa toxicidade... Olha que rapaz lindo. Olha que rapaz lindo. Uma salva de palmas. Galã. Galã da novela. É da malhação, irmão. Ó, na moda da monocelha. Olha que lindo. Olha que lindo. Felipe Dilão. Mas eu vou te dizer, hein? Se eu tirar a barba, eu fico um garoto, lindo. Olha só que lindo. Felipe Dilão. É barba. É tudo questão da barba. Fica. Você fica um garoto, meu. Então você acha que vai ser... É... É... Claro que é prejudicial. Tudo que envolve perda na liberdade de expressão, pra mim, é prejudicial. E, infelizmente, tem idiota no Brasil que apoia isso. Exato. Infelizmente, pra mim, o pior é isso. Porque, eu já falei aqui, eu repito. Eu acho o lugar onde ela trabalha super tóxico. Eu nunca... E aí, é verdade. Eu não... Os caras pegavam no seu pé, lá? Claro. É? Claro. Claro que pegavam. Óbvio. Porque eu tô cagando pra eles. Porque eu tenho a minha mentalidade, eu não vou ficar lacrando. Porque eu era um cara feliz. Quando você é feliz, você gera inveja de todo mundo, irmão. Esquece. Eu sempre falo isso. Pra mim, o que gera mais inveja é quando você tem um sorriso no rosto. Por quê? Porque o cara fala, não é possível que esse babaca seja feliz assim o tempo todo. E, graças a Deus, eu sou. Aí, tem um bando de cara emburrado lá, recalcado, que tentou ser repórter de vídeo e não conseguiu e fica derrubando os outros por trás. É? Sério? Tem isso? O que mais tem. O que mais tem dentro da Globo é isso. É o cara que não conseguiu... Aí você ia lá e arrebeitava. A nossa audiência que é domes. A turma pegava. E piora. Eu era amigo dos jogadores. Do dono. É. Amigo do dono, meu senhor. Aí é você que tá falando. Aí é você que tá falando. E aí gerava mais inveja. E aí também eu tive meus erros que... Porque eu sou um molecão mesmo, me derrubaram lá. Mas também... Eu sei que tem muita safadeza lá dentro. Então, por isso que eu... E eu falo, eu não sou a favor de fechar. Não sou a favor de fechar. Não sou... Eu acho tóxico, eu acho nojento, eu acho ativismo político. Eu acho que tem um bando de mau caráter dentro. Só que eu não sou a favor de fechar. Então, cara, fechar uma coisa que você gera liberdade de expressão... Eu não sei também qual é a treta. É uma coisa meio confusa pra gente poder entender. Que é o negócio do STF, do Alexandre Moraes, com o Elon Musk e tal. Mas quem vai perder é o público. Exato. Claro. Isso é que é ruim. Olha a quantidade de conteúdo que as pessoas vão perder. É gente que não tem nada a ver, que vai perder. Que é o consumidor final, que é o público. É o cara que entra lá. Provavelmente tem gente que vive, que tem negocinho ali. Claro. Faz vendas. Pô, você tem... Faz vendas, né? Você tem... Trabalha com conteúdo, né? Que vive do Twitter, pô. Tem gente que tem muita... Com toda a sinceridade do mundo. Tipo, eu me tornei roteirista por causa do Twitter. É mesmo? E muito dessa galera toda aí, principalmente os jornalistas aí... Eu conheço um monte que bombaram, e hoje também, por causa do Twitter. Sim. Eu acho. E hoje querendo o fim do negócio. Então é muito estranho isso aí. Eu gostava da internet na época do acompanhantes.com. Puta, é, né? Porra. Mas é lógico. M-Class. 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 A juventude hoje... A juventude... Não sabe que é isso. A juventude... Sabe esses que ficam lá, ó? Como chama aquele que pinta o cabelo de azul lá, ó? O Felipe Neto. O Felipe Neto, não sabe o que foi. Não sabe. Não teve essa emoção. Não teve essa emoção. Não sabe o que é esperar 15 minutos pra abrir uma foto. Acompanhantes.com.br. Mas você também não sabe o prazer de mergulhar numa piscina de Nutella. Tem isso também. Esse era um clássico da internet. Maravilhoso. E a internet hoje em dia já é uma coisa bem antiga, né? Já tem uns 30 anos, né? Que a gente já convive com isso aí. Eu acho um atraso. Eu acho um atraso pro Brasil. Se isso acontecer mesmo, vai ser andar muito pra trás. Muito. Eu acho que é um atraso. Daqui a pouco a internet volta a ser descarga. Eu acho bizarro. É. Porque aí você vai abrir precedente pra tudo. Exatamente. O que mais? Não só de polêmicas vive o homem. Ele também tem informações privilegiadas. Do quê? E ele teve um furo jornalístico. Ih. Recente. Da seleção? É, não é da seleção. No Flamengo. No Flamengo, eu tive. Esse aqui, ó. Não é? Aqui, amigo. Você é o primeiro. É a fonte, né? Você é jornalista também. Claro. Opa. Eu não sou só esse palhaço. Não sou só esse palhaço. Não é? O que foi aí que você conseguiu? Não. É que o Gonçalo Plata, que é o novo reforço do Flamengo, a imprensa toda deu hoje, ontem. Eu já dei desde antes de ontem que ele tava acertado. Falei com o fonte do Catar que me falaram, ó, ele já vai se despedir do time aqui. Pode bancar que ele vai ser jogador do Flamengo. Eu falei, pode dizer que tá acertado? Pode. E aí eu banquei. Dei até aqui na Jovem Pan, a gente deu o furo, né? Pra galera no celular. Ah, ele? Aqui na Jovem Pan. Deu o furo pro Flamengo. E o Gonçalo Plata hoje foi anunciado pelo Flamengo. Então foi uma informação que a gente deu aqui na Jovem Pan, exclusivo, que eu dei também nas minhas redes sociais, e que bateu. E o nosso querido técnico do Palmeiras. Já sabia que você ia falar. Não, teve uma treta que eu não sei. Eu sei. Eu achei ele meio chato. Eu acho esse cara meio mala. Ele falou no começo, acorda? Técnico do Palmeiras. O Sami tá conectando o Starlink. É que o Starlink tá fora do ar, do Willem Mast. Ele tá tentando colocar antena. Ele tá colocando o CD da All agora. Eu tô arrumando uma vermelha aqui pra gente. É o seguinte. O técnico do Palmeiras, esse cara é meio mala. Mala. Ele é meio mala. Mala, muito mala. Português, mala. Português ganhou muito. É, português, mala. Mala, mala. Tinha que perder um pouco. Mala. Tinha. Isso deu satisfação a três mulheres. Aí ele deu uma resposta. Atravessada. Porque era uma moça que perguntou pra ele. Sim, era uma repórter. E aí ele falou o que pra ela? Vamos lá. Essa polêmica gira em torno que o Adel Ferreira respondeu a uma repórter mulher. E ela tava perguntando sobre a lesão do Mike. Era uma pergunta até pertinente. Lógico. Ela falou, o Mike vai ficar quanto tempo sem jogar? Ele já foi pra essa entrevista louco pra mandar recado. Porque o Adel é assim. Ele é curto e grosso. Ele é marrento. Ele vai pro combate. Eu não tenho medo dele. Tem. Nenhum. Eu vi agora que você tem medo dele. Você vai ver. Tá no teu olho. Marrento. Eu não tenho medo dele. É marrento. Pode entrar, Abel. Eu não tenho medo de porra nenhuma. Você tem medo dele, do português? Nenhum, nenhum. Agora, eu também, eu acho o seguinte. Ele, aí ela perguntou. E ele falou. Deixa eu te falar. Eu devo satisfação a três mulheres na minha vida. A minha mãe. Tá certo. A minha mulher. E a Leila Pereira. Que é a presidente do Palmeiras. E aí, é aí que eu vou ser xingado e de novo eu estou cagando pra isso. O Abel, ele é grosso com todo mundo. O Abel, se fosse eu que fizesse a pergunta pra ele, ele ia me dar uma patada. Se fosse você que estivesse ali. Não foi porque era mulher. Só que aí, essa mídia insuportável, em vez dela falar assim, o Abel é grosseiro, o Abel é arrogante, o Abel de novo. Ele foi rude com algum entrevistado. O Abel é machista. Mas é lógico que é. Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora vamos discordar aqui. A gente vai discordar. Agora a gente vai discordar. Quando ele coloca que ele só deve pra três mulheres, ele já desqualifica ela como jornalista e coloca no papel de mulher. Tipo assim, ó. Se não ele falar assim, ó. Não te devo satisfação. Exato. Mas quando ele coloca ali o papel de mulher, ele tá desqualificando ela. Mas pra mim, não. Então foi machismo. Mas pra mim, ele poderia responder. Não. Ó, eu devo satisfação ao meu pai, a três homens. Não, mas ele falou. Ele falou isso. Ao meu filho. É lógico. Talvez ele falaria três homens. Eu duvido. Eu duvido que ele falaria. Deu satisfação a três homens. Ele já falou coisa muito pior. Ele já falou coisa muito pior. Pronto. Mas quando ele pega isso. O Abel Ferreira. Não, eu concordo com muita coisa que você fala. Mas eu gosto disso. Foi machista. Eu gosto do debate. Ó, pilhada. Mas ele nem. Ele foi escroto. Mas ele nem respondeu. Mas ele não foi machista. Pra mim. Ele nem respondeu. E outra, ele tá numa coletiva. Ele tem que responder e acabou. Calma. Calma. A bola vai estourar. Então ele vai pra coletiva. Ele nem respondeu o que a Mina perguntou. Independente de ser uma mulher. Independente de ser um cachorro. E ele faz isso constantemente. Vamos ver, vamos ver. Eu vou agora colocar pra esse técnico. A nossa narradora. Você viu o gol do Hendrik? Aí, ó. Vi. Põe aí o gol do Hendrik. Cebola Sachi Brahim diz no meio campo. Ancara Brahim, Ancara Brahim. Ancara Brahim, Ancara Brahim. Ancara Brahim, Ancara Brahim. Tocou no Hendrik. Vai pancar, despistou o nosso olho. O gol. Gol. Isso aí é a coisa mais legal. A melhor coisa do futebol é essa narração dessa menina. É a coisa mais legal do futebol ultimamente. Então respeite essa menina. O que eu falo é o Abel Ferreira, eu acompanho ele desde o começo do trabalho dele. Ele é grosseiro com todo mundo. Ele já processou o companheiro nosso aqui e se lascou, inclusive. É, é. Sério? Ele é. Processou? Nossa. O Maurinho. E perdeu. E perdeu. Eu posso até falar, foi o Mauro César Pereira. Maurinho. 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 Eu tô chutando bem. O Maurinho. O que que o Maurinho fez? Ô Maurinho. O Maurinho falou pra não chamar ele de Maurinho. O Mauro César Pereira e perdeu. Perdeu. Sério? Porque o Mauro falou. Você também arregou. Deu uma declaração, foi até aqui, que ele falou de colonização, mas ele aproveitou a coluna de um jornalista de outro veículo e aí colocou o Mauro no processo junto. E o Mauro realmente não teve nada de preconceito na declaração e ele perdeu. O que eu quero dizer é, o Abel, ele vai pro combate sempre. E ele é grosso sempre. Então eu não acho que ele foi grosso por ser uma mulher. E aí eu vou respeitar todo mundo. E é isso que eu adoro na minha vida, pô. O próprio Morgado falou, pô, eu concordo com você várias vezes, agora eu discordo. Adoro. Lógico, é normal isso aí. Quero que discorde. Eu quero que tenha mais opinião. O que eu não quero é ter medo de falar a minha. É lógico. E a minha é diferente da de quase todo mundo. E esse que é o maior problema de tudo. É isso. As pessoas quando não concordam, falam assim, tira o microfone dele e vamos deixar aqui só o que a gente acha que é o certo. E tá certo, cara. É o que tem que ter. E a gente tá caminhando cada vez mais pra onde. Eu só achei que virou uma baita arma pra um bando de lacrador que não tá em like com nada. Sim. E aí resolveu usar esse assunto. Ah, ele lamento tanto. O cara municiou. Ah, ele lamento tanto esse tratamento a uma mulher. Ah, sendo que ele tratou o homem muito pior em várias coletivas. É só isso que eu acho. Agora, foi marrento, foi, foi rude, foi, foi grosseiro, foi. Mala, mala. Mala, mala. Ele é chato pra caramba. Ele ganhou o carro ali naquilo. Pô, o português, baixa a bolinha aí, ô, portuga. Boa. Boa, milhão. Tem um cara lá, ô, portuga, baixa essa bola aí, pô. Tá pensando o quê? É isso. É Brasil. É, não tem que ficar levantando banheiro. É, porque é Brasil. Dá um socão na barriga. Ah, portuga. A mina devia ter falado pra ele. A mina devia ter falado pra ele. Volte pra sua terra. Muito bem. Volte pra sua terra. Pilhadão, obrigado, viu? Tchau, tchau.